Senhoras e senhores, retornamos agora com o painel número 4, Avaliação como apoio à melhoria da qualidade na educação. Para o painel, tenho o prazer de chamar a senhora Clarice Olivieri de Lima. Clarice Olivieri de Lima é PhD em Psicologia Educacional pela Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, mestre em Educação e graduado em Informática, ambos pela PUC-Rio. É especialista em Gestão do Conhecimento pela COP e UFRJ e possui certificação em Design Thinking. Tem larga experiência na área de educação, com ênfase na utilização de tecnologias da informação e comunicação, atuando principalmente nos segmentos de inclusão social e digital, educação para a cidadania global, habilidades no século XXI, educação à distância e desenvolvimento social. Trabalhou como coordenadora, pesquisadora e professora em escolas e universidades e como consultora internacional para a Unesco e ONU Voluntários, no Brasil e no exterior. Atualmente é professora do curso de Pedagogia da Faculdade Sesgan Rio. Senhora Clarice Olivieri de Lima, por favor. Bom dia a todos. É um grande prazer apresentar esse painel sobre um tema de extrema relevância para a educação. Nossas panelistas são profissionais com histórico brilhante de referência na área de avaliação do Brasil e é um privilégio para mim hoje estar mais próxima a elas na mesma instituição. Muita aprendizagem pela frente, com certeza. Então, gostaria de convidar para compor a mesa as professoras Nilma Santos Fontanive e Ligia Elliot. A professora Nilma Santos Fontanive possui graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação Sesgan Rio, onde atua desde 1994. É membro do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Básica, no período de 2016 a 2020. Foi professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas. Avaliação da Educação Básica, capacitação de professores em avaliação, SAEB, Prova Brasil e em SEJA. Professora Eligia Elliot é PhD em Educação e Avaliação e mestre em estudos latino-americanos pela Universidade da Califórnia de Los Angeles, pesquisas de pós-doutorado na UFRJ, com apoio do CNPq. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisadora e avaliadora da Fundação Sesgan Rio, desde 1997. É coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Avaliação na Sesgan Rio, desde 2007. Tem as principais de interesse e atuação, avaliação, avaliação de sistemas, programas e instituições, metodologias e abordagens avaliativas. Passo a palavra, então, para a professora Nilma. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização por ter me convidado para essa apresentação, nesse evento tão importante. Eu vou falar em português, mas, eu, I wrote my slides in English, and I hope to be useful for our conference visitors. I think it's a better. Bom, a minha primeira pergunta para vocês seria, é possível haver educação de qualidade sem avaliação? Essa é a primeira pergunta que a gente vai tentar clarificar. Eu não sei se vocês lembram, talvez as pessoas já mais antigas, em décadas passadas, se comparava a avaliação a uma bússola, como se a gente tivesse um plano de voo em que o currículo diria aonde a gente quer chegar. A gente tinha um planejamento, portanto, uma metodologia que permitisse aos alunos e professores chegarem até lá. Mas, deveria haver algum processo, algum instrumento que permitisse ao professor e ao aluno saber se estava chegando lá. Que se não estava se desviando da rota. Se não estava havendo nenhuma perturbação que impedisse da gente chegar ao lugar desejado a bom termo. E esse é o papel da avaliação. Então, a primeira coisa é o seguinte, sem avaliação, é impossível saber se a gente está chegando aonde a gente queria chegar. Com os alunos e dentro do contexto escolar. Em décadas passadas, talvez fosse até mais simples a gente pensar como monitorar esse voo para que a gente não se desvie do rumo, para que a gente tenha alcance àquele fim, àquela meta. Então, a primeira pergunta é essa. Sem uma bússola, que eu estou chamando da avaliação, é impossível ter uma educação de qualidade. Porque eu não sei quem está aprendendo, quantos estão aprendendo, quantos vão falhar. E uma educação democrática é para todos. Não há fracasso escolar possível e aceitável. E isso a gente tem que verificar como que a escola dará conta de evitar esse fracasso. Todos têm que aprender, todos têm que prosseguir seu estudo e, pelo menos, todos têm que atingir ao final da sua educação básica, atualmente no Brasil, com 12 anos de escolaridade. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que avaliar não é necessariamente confundida, nem deve ser com medida. A medida é uma etapa, uma parte da avaliação. Então, se a gente pensar que diversas maneiras devem ser usadas pelo professor, não apenas medidas, ou seja, testes e provas, a gente vai repensar esse processo. Que tipo de avaliação, então, nós vamos tratar um pouco nesses 15 minutos que me foram reservados para apresentar alguma coisa da minha experiência. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, que avaliação eu estou falando, de que avaliação, de que processos? Então, eu estou falando de um processo, como uma bússola, que a cada momento me orienta aonde eu quero chegar. A cada momento me diz se eu estou chegando certo. Isso não é tão trivial, quando a gente tem uma classe com alunos de diferentes competências iniciais ou diferentes habilidades iniciais e que eu tenho que garantir a todos, sem exceção, sucesso na sua aprendizagem. Então, essa avaliação permanente, contínua, ela deve ser exercida pelo professor, não necessariamente com mecanismos formais de provas e testes, mas com uma quantidade de instrumentos, formais ou informais, que o professor tem à sua disposição para acompanhar a aprendizagem dos seus alunos, levando todos ao sucesso. Então, exatamente isso. Os professores da educação básica, pelo menos no Brasil, não quero falar, essa não é a experiência de outros países do mundo, basicamente o professor utiliza provas e testes para avaliar os resultados da aprendizagem dos alunos. Elas são utilizadas principalmente como avaliações somativas, ou seja, aquelas que de uma certa maneira permitem ao estudante mudar de grau, mudar de ano, passar de ano ou ter as suas notas bimestrais. Essa avaliação é uma avaliação somativa, porque ela deve incidir sobre as competências e habilidades ensinadas naquele período, no Brasil, de uma certa maneira, esse período é um bimestre, as avaliações incidem sobre esse bimestre. Essa é, quando você fala assim, estou avaliando o aluno, a maioria dos professores se remete aos testes e às provas, que são, digamos assim, somativas daquele conjunto de habilidades que ele desenvolveu, ou as competências que ele desenvolveu naquele bimestre. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar em outras formas, em outros tipos de avaliação. Então, hoje, então agora eu queria me deter um pouco nisso, hoje, o desafio para as escolas e para os professores é como criar um sistema de avaliação compreensivo para que possam ser avaliadas as habilidades e as competências do novo currículo básico comum. Então, o Brasil, no momento, o ano passado, instituiu e aprovou, e o ministro sancionou, uma base nacional curricular comum. Essa base foi, sem dúvida, do ensino, da educação infantil e do ensino fundamental, uma grande novidade. Por que? Ela definiu, ano a ano, a partir do ensino fundamental, obviamente, isso não se aplica à educação infantil. Bom, a escolaridade passou a ser obrigatória a partir dos quatro anos completos, em 31 de março, essa é a definição do corte etário do Conselho Nacional de Educação, quatro e cinco anos, seis anos a criança entra no ensino fundamental e, a partir daí, a nova base nacional comum curricular. Ela define, para cada ano, as competenciabilidades que devem ser atingidas em todas as áreas disciplinares. Isso é uma grande novidade. O Brasil tinha, até então, restringido esta base nacional comum alguns princípios declaratórios, algumas intenções de aprendizagem. Agora, elas estão especificadas. Então, de um lado, ela permite ao professor e às escolas planejar com tranquilidade. Essa base é uma base, não é o currículo completo. A ela se acrescentam as habilidades e as competências para formar o currículo do aluno. Acredita-se que ela, pela sua definição, ocupe 40% do tempo escolar. É mais ou menos essa definição que o Conselho deu. O restante é completado pelas disciplinas e pelas outras, as demais atividades, os demais projetos que os sistemas de ensino implementarão e as escolas seguirão. Mas, qual é a vantagem que a gente hoje tem? Hoje, tem, para esse núcleo comum, ou seja, o núcleo comum supõe comum a todas as crianças brasileiras. Aquelas 45 milhões que a Maria Helena se referiu. É comum a todas. Aquele núcleo comum. Essa comunalidade e a definição dela, habilidade por habilidade, ano a ano, é uma boa bússola. É um bom caminho para se estabelecer mecanismos de aprendizagem formativos e somativos. Então, eu quero entrar num conceito antigo do Scriven, da data de 60. Eu preciso que apoiar, como num plano de voo, cada trecho que eu caminho para saber se eu não estou me desviando da rota. Não adianta chegar no final e ter planejado chegar, talvez, em Brasília e ter chegado no Rio Grande do Sul. Que no país são pontos, um está no centro e outro no sul do país. Isso para os nossos convidados internacionais. Então, avaliação formativa são instrumentos que o professor utiliza a cada conjunto de habilidades que ele tentou desenvolver para ver que alunos conseguiram atingir aquelas habilidades, aquelas skills ou aquelas competências e quais os que não atingiram. Então, essa história que a gente tem, que é avaliação formativa, ela deve existir para evitar déficits cumulativos. O que significa isso? Na medida em que os alunos vão falhando, os déficits vão se acumulando até que culmina com uma reprovação na somativa. Isto temos que evitar. Então, a avaliação formativa, que tem diversas maneiras de fazer. Por observação, por ficha, por pequenos testes, por exercícios, por projetos. Hoje, as escolas, sobretudo as escolas mais modernas, estão passando seus deveres de casa no computador, no computador, em que os alunos estão usando a internet para pesquisar, para preparar, para preparar seus textos, preparar autoria de projetos. Então, essa é uma primeira ideia. As avaliações formativas são a nossa bússola para que nenhum estudante fracasse. Então, a gente, como educador, tem que ter essa máxima. Nenhum a menos. Todos têm que ter sucesso na aprendizagem. A reprovação é um mal. Não há nenhum estudo que prove que um aluno que fique retido melhora o seu desempenho. Não há nenhum estudo consistente que diga, repetir a criança de um ano garante que ela aprenda. Ao contrário, sabe-se que baixa autoestima, ela está repetindo conteúdos que ela, teoricamente, parte, ela aprendeu, porque ela não deixou de aprender tudo. Então, eu acho que é um momento importante. Um outro momento que nós acabamos de aprovar no Conselho, e esse eu vou falar rapidinho, são as novas diretrizes curriculares do ensino médio. Se houve uma mudança bastante grande no ensino fundamental, com a definição de cada competência e habilidade, disciplina a disciplina, para esse núcleo comum, as mudanças do ensino médio são muito mais profundas e elas foram ansiadas pela comunidade há muitos anos. Não é possível que a gente imagine que um estudante do ensino médio tenha que fazer, aos três anos, 13 disciplinas. Então, as diretrizes do ensino médio hoje contemplam a organização curricular por áreas, vai ser um grande desafio, que os professores se adaptem às áreas, um grande desafio a formação desse professor e um enorme desafio também a avaliação desses estudantes. Mas, de qualquer maneira, é a aprovação de diretrizes curriculares que diversificam o currículo, criando quatro áreas da parte comum e os itinerários formativos, em que os estudantes poderão eleger, fazer, né, para fazer áreas do seu maior interesse e também, né, um itinerário formativo quinto, que seria o itinerário técnico profissional. Essas mudanças foram aprovadas, estão agora sendo aprovadas no conselho, estão, deverão ser sancionadas pelo ministro, o ministro da educação está convidando a gente uma solenidade no dia 19 ou 20 para aprovar e, a partir daí, todos os processos de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, terão que ser contemplados com os sistemas de avaliação. Então, o Brasil vive este ano e o próximo ano, 2019, um grande desafio de criar sistemas de avaliação compreensivos, que deem conta dessas bases nacionais, dessa base, porque o ensino médio é uma etapa da educação básica do Brasil. A nós resta definir um pouco melhor, né, como vai ser essa integração e, talvez, pensar em grandes sistemas de formação de professores que permita a eles, né, acompanhar o desempenho dos alunos. O que importa é o seguinte, a avaliação jamais pode ter um caráter punitivo, ela é a bússola que nos orienta em direção à educação de qualidade. Muito obrigada. Professora Lídia. Bem, bom dia. Agradeço aqui a permanência. Ninguém ficou tomando café. Agradeço também o convite aos patrocinadores, apoiadores e organizadores deste evento tão importante para nós. Eu fui apresentada, sou Lígia Hélio, trabalho na Fundação Sesga Rio, tenho uma história de trabalhar na avaliação educacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Educação e já estou há 21, 22 anos na Sesga Rio, após a minha aposentadoria. Fiz um contrato aí de trabalho sem fim. E hoje eu quero abordar a formação de avaliadores. Como vocês ouviram a Nilma, nós estamos neste país trabalhando e avançando em sistemas de educação de uma forma bastante consistente, mas em um dado momento havia a necessidade de formar avaliadores, os resultados vão para as escolas ou as secretarias de educação e as pessoas que estão lá precisam um pouco desse conhecimento. Então, em 2006, mais ou menos, 2005, 2006, por iniciativa do presidente da Fundação, professor Carlos Alberto Serpo, que tem uma cabeça bastante empreendedora e inovadora, nós formatamos um mestrado profissional em avaliação. E diferente, único no país, porque os outros mestrados existentes focalizavam a avaliação educacional e o nosso se estendeu, fomos audaciosos e estamos trabalhando dessa forma. Ele é um mestrado que abre para as áreas da educação, da saúde, área ambiental, área institucional. Ele é multidisciplinar, porque aglutina essas várias áreas de atuação e conhecimento e a avaliação perpassa as áreas, traz como ponto forte a associação de um trabalho prático e teórico, porque a gente pretende que os alunos aprendam fazendo, isso é muito importante. E ainda, uma característica que talvez seja bem diferente dos mestrados acadêmicos existentes, que é o atendimento às demandas que os discentes trazem e às suas instituições de origem. Nós recebemos pessoas com problemas próprios e, às vezes, encomendas de suas instituições. Então, isso traz, nós não temos professores com um projeto e o aluno incluído no projeto para fazer suas dissertações. Eles trazem temas diferentes. A nossa pretensão é, justamente, formar esses profissionais na área de avaliação com um conhecimento sólido, teórico, metodológico, atualizado, que sejam competentes o suficiente para trabalhar a avaliação com respeito aos envolvidos, dentro de princípios éticos e de responsabilidade pelos resultados. A nossa estrutura é bem simples. Nós temos uma grande área de concentração, eu costumo dizer que é um grande guarda-chuva, ela trabalha com a avaliação de sistemas, programas e instituições. Se vocês pensarem, nós temos um campo imenso para trabalhar. Por isso, recebemos esses alunos, candidatos de diferentes áreas de trabalho, de atuação. Temos aí o que a CAPES, que é o órgão que avalia e regula a pós-graduação no país, linhas de pesquisa e atualmente são linhas de pesquisa e atuação. Isso é uma maneira de reconhecer que o mestrado profissional atua mais, talvez, do que faça pesquisa. E nós temos três linhas. Uma de abordagens e metodologias da avaliação, porque há sempre uma aplicação de metodologias existentes, mas, muitas vezes, nós criamos, aglutinamos determinados instrumentos e vamos ter alguma coisa diferente, inovadora. A avaliação de sistemas e programas, nessa, voltados para os sistemas escolares, mas, também, sistemas de saúde e programas diversos. E a avaliação de tecnologias de informação e comunicação. Bom, nesses 11, 12 anos de trabalho, isso tem dado resultado. Temos uma variação muito grande de temas abordados nas dissertações. Eu costumo dizer que nós estamos formando um mosaico, um mosaico infindável da avaliação. Há áreas mais cobertas, outras menos, mas estamos nessa, nesse trabalho. Ainda na estrutura do mestrado, nós trabalhamos para alcançar essa nossa missão, esse nosso grande propósito, disciplinas obrigatórias, que são quatro. Trabalhamos, aí, a metodologia da avaliação, a construção de instrumentos para avaliação, que nem sempre são os mesmos instrumentos de pesquisa. A análise e interpretação dos dados e a meta avaliação, que, por sua força, por seu desenvolvimento, se tornou uma disciplina na área obrigatória. Ela é metodológica, mas é a avaliação da avaliação. Um algo mais que é necessário que o avaliador domine. Temos as eletivas que, aí, atendem as necessidades dos nossos alunos. Por exemplo, avaliação de programas escolares, avaliação institucional, avaliação de indicadores de saúde e, assim, sucessivamente. A prática da avaliação é uma característica do nosso curso e que os alunos são envolvidos em atividades com os professores, avaliadores e trabalham, às vezes, na concepção do projeto, às vezes, no desenvolvimento, às vezes, na validação, criação e validação de instrumentos, na aplicação, na análise de dados. Isso tem acontecido. Não é algo que seja, vamos dizer assim, integral, porque o curso, como todo curso aqui, ele ocupa os três, dois dias na semana apenas. Nossos alunos trabalham fora, mas tem dado resultado. O seminário de orientação e dissertação é clássico. É o acompanhamento da dissertação do aluno, sozinho ou em grupos, como seminários, até chegar à defesa da dissertação. Eu coloquei, aí, algumas práticas que nós temos, atualmente, valendo. O estado da arte da avaliação, que é uma pesquisa, mas bastante interessante, que os alunos, com os artigos recuperados, conseguem fazer, traçar, desenhar o estado da arte de determinados assuntos. O inventário virtual de instrumentos de avaliação, que era um projeto antigo, acalentado, e que agora tem uma professora que, com os seus alunos, consegue desenvolver esse projeto. Ela admite alunos novos a cada ano e isso já está sendo colocado no nosso site, quer dizer, para divulgar e difundir para outros interessados. Nós temos indicadores de saúde e educação, priorizando duas áreas muito importantes no mestrado. Auditoria organizacional, avaliação de desempenho escolar, que pega um pouco do trabalho da Nilma. Nós fazemos parceria com ela e o pessoal da equipe do centro de avaliação. E a avaliação da implementação de processos avaliativos, que vai começar agora este ano, que entra, priorizando uma metodologia qualitativa e que perpassa a área da saúde. Para vocês terem ideia de a quem nós atendemos e confirmando essa multidisciplinaridade e essa qualidade de atender os nossos, vamos dizer assim, clientes, entre aspas, eu tenho aí um pouco dessas instituições que foram atendidas nesse período de trabalho. Fundações como a própria Sesgão Rio, a Fiocruz, que é uma fundação na área da saúde, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o próprio INEP, já tivemos alunos do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, do MEC. Universidades públicas, várias, essas para quem é do Rio de Janeiro, tem a Unirio, a Federal do Rio de Janeiro, a Estadual do Rio de Janeiro, o Instituto Federal do Rio, a Federal Rural, Mato Grosso. Universidades particulares, que nós chegamos a atender cerca de 27 delas. e, na educação específica, nós temos as secretarias de educação de diversos estados e municípios, o Colégio Pedro II, que é um colégio tradicional no Rio de Janeiro, os colégios de aplicação da UFRJ, representantes das Forças Armadas, da Marinha, do Colégio Naval, da Escola de Educação Física do Exército. Na área da saúde, atendemos a Secretaria de Saúde, Municipal e Estadual do Rio, o Sistema de Saúde também do Rio de Janeiro, o SUS, hospitais universitários, hospitais particulares, o CBA, que é uma associação brasileira de acreditação na área da saúde, INTO, que é um hospital bastante importante, o EMORRIO, entre outros, o INCA, que é o Hospital do Câncer. Então, ali do outro lado, eu tenho certas autarquias, por exemplo, o INMETRO, que é o Instituto Nacional de Mitrologia e Qualidade do país. Só para vocês terem ideia de qual a abrangência do atendimento do mestrado. Recebemos pessoas dessas instituições. Isso fortalece a nossa inserção social, que é avaliada pela CAPES. Como é que eu estou? Bastante tempo, porque eu tenho outras coisas para falar. Nós conseguimos desenvolver, ter uma revista eletrônica chamada Meta Avaliação. Quer dizer, a finalidade dela é a avaliação. Ela está no site, quem quiser abrir na Fundação Seja Rio, Faculdade de Educação ou nas obras publicadas, tem lá a revista. E ela é um elemento de divulgação da área, aceita trabalhos de fora e também divulga os trabalhos dos nossos alunos. Temos uma classificação boa, A1 é a nota máxima na área de ensino, B1 é o conjunto seguinte em Administração Pública e Empresas, na área de Educação também. A gente acabou agora de lançar um número especial em que tem 10 artigos de escritos com alunos e professores na meta avaliação. Meta avaliação de projetos feitos. Como é que nós vamos de fluxo? Isso é uma coisa importante e geralmente nos congressos a gente adora ver gráficos. E esse aí é bem simples. Eu tenho o ingresso em verde, a linha do alto, e as defesas em azul, por ano, ano de ingresso. Então, dos alunos, só para ter ideia, dos alunos que ingressaram em 2007, 16, 15 defenderam. Ali, em 2010, por exemplo, ingressaram 24 e os 24 defenderam. Em 2013, 25 ingressaram, 24 saíram. Essa história aí chega a 202 alunos que saíram, 202 dissertações defendidas até abril deste ano. Eu não coloquei a turma de 2017, porque ela tem até abril do ano que vem para defender. Então, eu podia fazer essa estatística quebrada. De qualquer forma, o que a gente perde de aluno vai apenas a 10%, que no país é bem baixo. É uma estatística bem baixa, um lance bem baixo, desculpe. E nós tivemos o nosso trabalho avaliado pela CAPES. Então, no quadriano de 2013 a 2016, que o resultado chegou em dezembro de 2017, a proposta do programa, que vinha sendo bem avaliada, logrou nota 5, que é a nota máxima. O corpo docente, nosso corpo docente, são 12 doutores, trabalhando, produzindo, dando aula, orientando. E uma característica muito importante, eles vêm de áreas diferentes. Então, a multidisciplinaridade começa também, se faz presente também na formação dos professores. Logramos nota máxima. O nosso corpo docente, pela produção, pelo fluxo, pelo trabalho, também chegou a nota 5. A produção intelectual responde pela produção nossa de livros, capítulos, artigos, publicações variadas. E nós ficamos com nota 4. E a inserção social, embora eu tenha mostrado a vocês toda a amplitude do nosso trabalho, quem julgou, chegou apenas a um 4. Eu discordo. O nosso resultado final foi um conceito 4, que é muito bom. No conjunto dos mestrados profissionais do país. Mas, nós não paramos aí. A Fundação Sesla Rio, criou, teve autorização para o funcionamento de uma faculdade, com o curso de graduação tecnológica, gestão de avaliação. Trabalha também com gestão de RH, mas hoje o objeto é a gestão de avaliação. É um curso também inovador, não existe no país, com essa característica, não existe, ele ainda vai ser incluído no catálogo nacional de cursos. E ele tem vários objetivos bastante concretos. Nós pretendemos que os nossos alunos conheçam e apliquem as técnicas e procedimentos metodológicos necessários à gestão dos processos de avaliação. Porque esse gestor, ele acompanha o avaliador. Nas equipes de trabalho, que eu já participei, nenhuma conhece bem, que trabalhamos juntas uma década, nós tínhamos nossos técnicos, que faziam tudo. E deles veio essa inspiração. Nós pretendemos que eles desenvolvam habilidades para integrar essas equipes de trabalho institucionais, que tenham habilidade de análise de situações práticas em avaliação, que conheçam e utilizem as etapas do pensamento científico na elaboração da pesquisa acadêmica. Além desses, Algumas competências importantes de gerenciamento estão presentes nessa graduação. Quer dizer, gerenciar os recursos humanos, os recursos disponíveis nas avaliações com eficiência, trabalhar técnico e metodologicamente, as respostas às demandas institucionais e apoiar planejamento e gestão da avaliação em instituições de setores público, privado e não governamental. Eu vou passar, porque há mais. Esse curso está organizado também em dois anos. Eu esqueci de dizer o mestrado, é duração de 24 meses e o de gestão também. Então, nesse primeiro, são quatro módulos. No primeiro módulo, a introdução à avaliação, tem também a introdução à gestão e algumas disciplinas instrumentais que são obrigatórias. No segundo, nós trabalhamos as condições e recursos da avaliação. Então, a gente vê aí a parte de custo-orçamento, ética pessoal, gestão de pessoas, um pouco de sociedade, participação e cidadania e a introdução à estatística. No quarto módulo, a gente tem a comunicação e uso das informações da avaliação. Em que os alunos têm a parte, trabalham com a oficina de gestão de avaliação, projeto de avaliação, o planejamento e gestão da avaliação. E isso tem sido acompanhado por semanas de trabalho extra no sábado, com palestras, com muita gente ajudando isto. Esse curso foi reconhecido pelo MEC em 18 e teve nota máxima. Então, é assim com bastante satisfação que a gente chega numa conferência desse porte para mostrar um pouco do nosso trabalho. Então, a Fundação Seja Rio tem uma história na avaliação do país, nas diferentes áreas de conhecimento, são projetos na área da educação, na área institucional, na área da saúde. E vamos dizer assim, nós temos esses dois filhotes. O mestrado profissional em avaliação, com os nossos 200, mais de 200 titulados. E agora, a graduação tecnológica em gestão da avaliação, que já começou com o pé direito. São turmas pequenas ainda, talvez o curso não seja muito conhecido, mas, de qualquer forma, ele é um local em que os nossos egressos do mestrado estão trabalhando. Então, nós também temos essa integração, mestrado e graduação. Acabei no tempo esgotado. Agradeço a atenção. Muito obrigada. Muito obrigada, as professoras. Duas perguntas. Ok. As meninas estão... Muito obrigada. Muito impressionante. Uma pergunta. Você tem uma avaliação do sistema de avaliação? Porque... Olá. A pergunta é... Você tem uma avaliação do sistema de avaliação? Porque, se você não tem parametres que são científicamente provem efetivos em measurer qualidade, então, não importa o número de avaliação, ainda é fússimo o que você avalia. Eu vou responder em português. Eu vou tentar responder. Porque o tempo era muito curto. Em relação ao mestrado, nós temos... Era um projeto que já está incorporado como uma atividade de avaliação do nosso trabalho. Então, eu consegui depois de... Nós começamos em 2007. Então, 7, 8, 9 e 10, os quatro primeiros anos, nós fizemos um... Tivemos uma dissertação de mestrando, de mestranda, a respeito da avaliação na visão do egresso. Isso é uma maneira de ver como nós estamos caminhando. A seguir, nos quatro anos seguintes, tendo egresso, tivemos um outro aluno fazendo o mesmo trabalho. Então, em relação ao mestrado, porque ele é muito variado, o produto dele é muito variado. Então, são duas coisas que eu quero dizer. A opinião, o nível de satisfação é bastante alto e a gente avalia diferentes variáveis, diferentes aspectos do mestrado. E o impacto que os egressos dão depoimento, que são impactos na vida profissional. Projetos que eles estão fazendo, promoções no trabalho. Isso é uma coisa que é muito presente. Eu aqui hoje, eu vejo vários ex-alunos egressos, tem um ali que ficou oito anos, a gente indicou para trabalhar na Secretaria do Estado de Educação, na área de avaliação. Ele ficou oito anos lá, depois voltou para a origem. Quer dizer, então, esse estudo, essa preparação, eu diria, dá um resultado satisfatório. Agora, as meta-avaliações que a gente faz, como exercício, são, às vezes, elas vão para a instituição de origem. Às vezes, ficam só no nível de exercício. E Nilo vai falar um pouquinho também. Mas, em relação ao mestrado, quer dizer, quando a gente busca o impacto do curso, do mestrado, nós também perguntamos essa parte, quer dizer, como vocês estão aplicando, onde estão, etc. Então, tem esse trabalho de acompanhamento que continuou, ainda não deu uma outra dissertação. Acho que eu já esgotei um pouco, mas, de qualquer forma, tem a história do mestrado nessas duas dissertações. E um detalhe, são dois alunos que são funcionários da fundação. Então, é muito interessante isso. O testemunho dos alunos, os alunos que voltam e trabalham com a gente, trabalham em projetos, em projetos de avaliação, continuam trabalhando, continuam escrevendo. Então, eles não abandonam. Nós conseguimos criar esses laços. Então, o que eu posso lhes dizer, em termos de produção do curso, é que ele vai bem. Gostaria que fosse melhor. Eu quero aquelas notas 5, mas ali tem um pouco de subjetividade na hora que se trabalha, por exemplo, inserção social. Mais do que a gente faz, acho que é impossível. Só para lhe dar um exemplo. A pessoa que veio do Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade do país, ela, na dissertação, ela criou uma matriz para avaliação das demandas de, vamos assim, de julgamento de produtos. E o Inmetro, ele trabalha, como ela dizia, do alfinete ao foguete. Aliás, do alfinete ao foguete. É um exemplo. Nós tivemos, por exemplo, a aluna de, trabalhando, funcionária da Petrobras, que está em voga, em falada, mas que preparou também um instrumento muito bem feito para avaliar projetos sociais que a Petrobras patrocina. Tem, eu estou vendo ali, um outro aluno que ele é da Dataprev, que é um sistema de dados nacionais. E o trabalho dele foi sobre dados abertos da previdência social, da maior relevância. Então, essas coisas levam o nosso aluno a um patamar bem melhor, só pela dissertação feita. Não sei se eu lhe respondi, mas são os dados que eu me lembro para lhe dar, não é, Luma? Bom, olha só. A pergunta dele é muito específica. O Brasil, há mais de 20 anos, mantém um sistema de avaliação da educação básica, realizado pelo INEP. E, nesses anos todos, a Fundação Sesgrão Rio teve a honra de participar com a aplicação desses exames. No início, então, a constância do desempenho dos alunos brasileiros, a sua evolução colocada em escalas de desempenho, permite que as escolas, os estados, as autoridades, situem a posição dos seus alunos e criem políticas de incremento dessa qualidade. Então, eu acho assim, dentro de um conceito de consequência, responsabilidade, accountability, né, da avaliação, esse sistema de avaliação criado pelo governo, o Sesgrão Rio teve a felicidade de ajudá-lo a construir e hoje continua aplicando e ajudando ao INEP na interpretação desses resultados em escala, falam muito bem, né, desse processo de permanência, de constância da avaliação. Então, que impactos isso tem tido no desempenho dos alunos? Então, o que a gente está vendo é o seguinte, quando começamos, hoje a gente já vê melhorias substantivas em termos de pontos na escala do desempenho no quinto ano, quer dizer, ou seja, numa etapa da escolaridade inicial, o que seria correspondente a uma educação primária, já vimos, já vimos nesse último, um pequeno impacto no nono ano, o nono ano já corresponderia a um secundário e ainda, obviamente, não temos nenhum impacto no ensino médio, que é a última etapa da educação básica, pela divulgação dos resultados, pela capacitação dos professores e pela compreensão que as redes têm tido do desempenho dos alunos, descrito em termos de habilidades e competências numa escala comparativa, não para criar rankings, mas para que a escola se situe dentro do desempenho dos seus alunos avaliados. Então, eu acho que o sistema de avaliação brasileiro é um dos mais competentes do mundo, o Brasil tem essa felicidade de estar acompanhando há 20 anos o desempenho dos seus estudantes com uma escala invariante, uma escala que não se flutua ao sabor da política nem do acaso. Então, essa seria uma contribuição que eu poderia dar à sua pergunta, não na meta avaliação, mas uma constância e uma seriedade da avaliação nacional. Muito obrigada. Bom, gostaria de agradecer muito às professoras, nós vamos encerrar e passar para o mestre serem mais. Muito obrigada. Muito obrigada.